Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que eu faço o brigadeiro pra fazer a decoração de bico, tá? Eu não vou fazer decoração de bico aqui nesse vídeo, porque essa receita aqui dá pra você fazer várias outras receitas maravilhosas através desse brigadeiro aqui. Ele é ideal pra fazer finalização gourmet, sabe? Aquela finalização super chique, que não fica bolotinha de nada, que fica super perfeito, super lisinho e brilhoso. Então não é propaganda, tá gente? Use um leite condensado mais consistente pra você chegar no ponto mais rápido de bico. E se você... depois que você chegar no ponto de bico, você pode estar separando a metade pra você fazer a decoração de um bolo pequeno. Estamos falando de bolo de festa na caixa pra vocês que me pediram mais ou menos como que faz, tá? Então é com essa combinação aqui. Eu não indico aquele outro, mas eu vou te mostrar também, né? O outro que eu digo é aquele que a gente faz com Nescau, pra dar ponto de bico é um pouquinho mais... mais chatinho, tá gente? Mas ó, vou te mostrar essa combinação aqui do leite condensado, um leite condensado de boa qualidade, com esse chocolate amaro aqui, 40% cacau, ele dá um brilho, assim não é propaganda, tá? Diminuí, então diminuí cada vez mais. Agora está com 90 gramas apenas a embalagem. Então é o de 40% cacau e vamos utilizar só esses dois ingredientes. Eu não vou fazer a decoração de bico agora, vou te mostrar o ponto certo, tá? De decoração de bico. E vou te mostrar também o ponto de decoração de enrolar, que você pode dividir esse recheio em dois, separar uma parte pra você fazer a decoração de bico de um bolo em festa na caixa e a outra parte pra você fazer os brigadeirinhos pra você colocar do lado pra acompanhar e ficar tudo no mesmo sabor, tá bom? Então aqui na panela, fogo desligado, a gente vai colocar uma lata de leite condensado. Tá frio, então ela vai demorar pra descer. Ó. Aí colocando aqui a lata de leite condensado. E muita gente tem muita dificuldade ainda com os brigadeiros, né? Tá uma febre, gente. Tá uma febre os brigadeiros, né? Muita gente vendendo, muita gente se dando bem, muita gente ganhando um bom dinheiro e muita gente ainda com dúvidas, né? Me perguntando, Babi, eu queria tanto me especializar nos brigadeiros. Como que você fez pra se especializar? Gente, demorou, viu? O que eu joguei de receita fora não foi brincadeira, não. Aqui, ó, você vai quebrar o chocolate aqui mesmo no saquinho pra quando você jogar aqui dentro ele já sair todo quebradinho. Por último a gente liga o fogo, tá? Depois quebrar tudo, separar tudo. Não vai deixar o fogo aqui queimado não que... Ou vai deixar o fogo ligado não, senão você vai acabar queimando aí o teu leite condensado. Aí, ó, depois de quebrado, depois que eu quebrei todo, eu jogo aqui dentro o chocolate. E pra quem me pergunta, Babi, tem alguma coisa que eu posso fazer pra me especializar? É... ou eu devo ficar só assistindo vídeos no YouTube? Agora sim, eu dou uma ligadinha aqui, ó. Fogo baixo e panela grossa é o ideal pra você fazer. Ó, fogo baixinho, panela grossa, espátula de silicone, ajuda muito a você pegar todo... Essa pontinha ajuda muito você pegar todos os cantinhos da panela. Aí agora é só ir mexendo e eu vou deixar um recadinho pra você. Que quer se especializar e não quer ficar dependendo, às vezes, de receita, tem muita gente que diz que pegou receita errada aqui no YouTube, eu vou deixar um e-book de confiança aqui na descrição do vídeo. Lá você pode olhar sem compromisso, tá, gente? Não sou eu que tô vendendo, eu não sou a dona do e-book, eu apenas estou indicando pra você porque eu digo, é de confiança. Não é uma coisa assim que... Ah, ela tá falando que é pra pessoa ir lá e... Não, não tô querendo... Ah, ela quer se livrar. Se livrar dos ensinamentos. Não, porque aqui não é um canal de culinária, né? Aqui é um canal de vlogs, onde eu mostro tudo o que eu faço e eu ganho dinheiro. Vocês sabem. Então, ó, vou deixar aí na descrição do vídeo o e-book, tá? Pra você que quer se profissionalizar, que quer ter uma renda extra, e vou te dizer, vai virar sua renda principal, viu? Então dá uma passadinha na descrição do vídeo, é aqui nessa setinha, tá? E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aí, gente, não custa nada, tá? Temos vídeo diário aqui no canal. Já pensou? Todos os dias você tá recebendo aí, ó, uma palavra de motivação pra você, né? A gente bate papo lavando louça, a gente faz receita, a gente grava em lojas lá na 25 e no Brasa. Aqui no meu canal tem de tudo um pouco, né? Tem experiências da vida aqui que eu conto pra vocês o que eu joguei de receita errada. Olha, agora é só ir mexendo, tá? O que eu joguei de receita que não deu certo no lixo. Não foi brincadeira. E se eu tivesse tido essa oportunidade de um e-book, assim, de 20, 30, 40 reais pra eu comprar, eu tinha conseguido comprar, viu, gente, na época. Mas só aparecia gente me empurrando curso de 600, curso de 900. Então é complicado. Dá uma passadinha lá, dá uma olhadinha pra você ficar profissional aí no teu negócio, tá bom? Agora é só ir mexendo aqui, já venho te mostrando o ponto certinho. Gente, estou mexendo há 4 minutos e olha, já tá no ponto de bico. Ponto de bico é esse. E olha o brilho, olha o brilho desse chocolate. Já tá no ponto de bico e mexe mais 2 minutos, ponto de enrolar. Não tem erro. Desgrudou da panela, esse tipo de brigadeiro. Desgrudou da panela, depois que ele tá frio, ele já dá um ponto de bico, assim, maravilhoso. E mexendo aqui, ó, por mais um pouquinho, menos de 2 minutos, ele já dá um ponto de enrolar. E olha como que ele cai. Formando, tá vendo, ó? Formando pedaços em cima do recheio, ó. Demora pra cair da colher e quando cai, forma pedaços em cima do recheio. Então aqui agora, ó... Gente, não precisa nem deixar na geladeira, senão vai ficar muito duro. Deixa esfriando em temperatura ambiente mesmo, ó. Desliguei o fogo já pra você ver como é rápido. Aí agora aqui, ó... Você vai pegar aí um prato... E já vai, ó... Virar o teu recheio aqui nesse prato, tá? Vou pegar aqui meu paninho... Ó, coloquei aqui no prato. Gente, olha como ele forma uns desenhos em cima, tá vendo? Assim, ó... Super normal, viu? Agora o quê? É você cobrir... Vou tirar fotos pra postar no Instagram. É você cobrir com plástico filme pra não criar aquela película durinha, tá? Em seguida, no próximo vídeo, venho te mostrando... É... Uma das receitas que eu uso pra... Pra... Eu uso esse brigadeiro pra fazer, tá? Então fica ligadinho aí na próxima receita. Cobre teu brigadeiro. E não esquece de passar na descrição do vídeo... E garantir o teu e-book, tá? Se você tiver condições, é claro. Garanta o teu e-book que é puro conhecimento, viu? Olha o brilho desse chocolate, tá vendo, ó? Olha o brilho, gente. Perfeito! Decore teu bolo... Festa na Caixa. Um bolo pequeno de 500 gramas. Você vai decorar, vai fazer rosetas com esse chocolate. Vai ficar maravilhoso, tá bom? Então, um beijo pra vocês e boas vendas pra nós.